Últimas unidades à venda deste empreendimento sem igual na cidade de Itajaí. Empreendimento recém-entregue pela construtora DMJ. É o Exclusive Residence. Últimas unidades à venda. Apartamentos de 3 ou 4 suítes. 3 ou 4 vagas privativas de garagem. Área de lazer completíssima com mais de 2 mil metros quadrados. Acesse dmjconstrutora.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br